A última vez que eu gravei aqui tinha um monte de linha, agora eu só encontrei essa. Só isso daqui, realmente esse carro tá muito bonito. Era um carro que a gente vinha praticando a 51, 53 mil reais, certo? Venha buscar esse carro aqui, vamos fazer esse carro pra você, 46 mil e 800. Ele tá lindo, ele tá com uns frisos decorados. O interior dele é caramelo, é difícil deixar um linha interior caramelo. Olha, venha ver, esse aqui ele é completíssimo, sensor de chuva, ele tem o Bluemi, Ars 17. Olha, veja, o carro é muito bonito, vale a pena você vir aqui. Carros periciados, com garantia. Tudo, tudo certinho, aqui você jamais vai levar gato por lebre. Nossos carros são periciados, tem a terceira visão, que é uma empresa terceirizada que vem e faz todo o processo. Quer dizer, você sabe que você leva o carro com aquela segurança, aquela certeza de não ter aborrecimento no futuro. Se você paga a vista somente com o pagamento, se você vai financiar somente com a prestação. Periciado, revisado, troca de correia, pastilha, disco, tensor, quer dizer, totalmente tranquilo. Garantia de um excelente negócio, Marechal Floriano Peixoto, 33, 32, 13, 15 e 15. Aqui é de Florença.